Tudo ruim. Ah, conseguiram fechar o... A Câmara não tem... A Câmara não tem... Eu não tenho tempo... Eu não tenho tempo... Eu acho que sim, que aquela pessoa vai comprar no dia 10. Obrigado. 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 Boa noite, senhoras e senhores. Havendo número legal, iniciamos o A Proteção de Deus, a 42ª Sessão Ordinária do 3º Ano Legislativo da 18ª Legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador João Fiamoncini para que faça a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Salmo 128, 1 e 2. Obrigada, vereador João. Solicita ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião Ordinária do dia 2 de julho de 2015. Ofícios recebidos. De Ademarco ao Samai, ofício 251-2015, encaminha resposta a diversas indicações. De Ademir Isidoro, ofício 289-2015, encaminha balancete e anexos do Samai relativos ao mês de maio de 2015. Ofício recebido do Executivo. Ofício 27-2015, comunica a sanção de leis. Ofícios enviados. Ofício número 91-2015, para Dieter e Anzen, encaminha indicações. Número 92-2015, para Dieter e Anzen, encaminha projetos de leis aprovados. Número 93-2015, para Dieter e Anzen, encaminha projetos de lei aprovado com emenda. Número 94-2015, para Deputados Estaduais, encaminha moção de apelo. Matéria do Legislativo. Projeto de Resolução número 14-2015, de Autoria da Mesa Diretora. Autoriza a vereadora a participar de curso. Indicações do vereador Ademar Brás Winter, número 301-2015. Fazer a instalação do espelho convexo na rua Eurico Duve, localidade da Tifa Blanc, próximo do Mercado Chico, no bairro Rio da Luz Vitória. Do vereador Eugênio José Juracec, número 299-2015. Providenciar a diminuição da rotatória e a criação de uma pista de acesso paralela da rua José Teodoro Ribeiro, que dá acesso à Ponte do Trabalhador, no bairro Ilha da Figueira. Número 300-2015, providenciar estudos para implantar faixa auxiliar e alargar a rua Feliciano Bortolini, no cruzamento com a rua Walter Marpar, cruzamento conhecido como Ponte da Arge, divisa entre os bairros Barra do Rio Serro e Rio Molha. Do vereador Jocimar dos Santos de Lima, número 302-2015. Fazer o recapeamento asfáltico da rua Afonso Benjamim Barbi, bairro Tifa Martins, próximo à lavação. Da vereadora Natália Lúcia Petri, número 303-2015. Providenciar a instalação de redutores de velocidade na rua Doutora Agnaldo José de Souza, no bairro Chico de Paula, próximo à Recreativa Menevote. Moção da vereadora Natália Lúcia Petri, número 8-2015. Apresento moção de apelo nos seguintes termos. Considerando que a escola de educação básica Alvino Tribés é a única unidade que ainda não possui ginásio de esportes, tem quadra coberta. Considerando que a referida unidade possui 585 alunos matriculados. Considerando que já foi construído um condomínio com 190 apartamentos ao lado da unidade escolar e que os novos moradores também buscarão vagas para seus filhos. Considerando que a educação discente acontece em todos os espaços do ambiente escolar. Considerando a importância que os espaços educativos têm na formação integral do educando. Considerando que a quadra poliesportiva ou ginásio de esportes é um espaço educativo muito importante para o desenvolvimento de atividades de respeito mútuo, Dignidade e solidariedade em situações lúdicas e esportivas. Considerando que o educando ao participar de atividades corporais estabelece relações equilibradas e construtivas com os outros, Reconhecendo e respeitando características físicas e em desempenho de si próprio e dos outros, Sem discriminar por características pessoais, físicas, sexuais ou sociais. A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, atendendo a solicitação da vereadora subscrita, Apela para que sejam tomadas providências no sentido de providenciar com urgência a construção de um ginásio de esportes E ou quadras de esportes na Escola de Educação Básica Alvino Tribes. Assim, requer que depois de cumpridas as formalidades legais, seja votada a presente moção de apelo E que seja oficiado o Excelentíssimo Sr. Raimundo Colombo, Governador do Estado de Santa Catarina, O Excelentíssimo Secretário Estadual de Educação Eduardo Deschamps, Os Excelentíssimos Deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A Câmara de Vereadores de Jornal da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina A Câmara de Vereadores de Jornal da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Emenda Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei nº 75 de 2015, altera a tabela 1 do anexo 1. Artigo 1º, fica alterada a tabela 1, quadro de cargos efetivos do anexo 1, passando a vigorar com nova redação. Obrigada, Sr. Secretário. Agradeço aos munícipes que prestigiam aqui os nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Jair Pedri. Senhoras e senhores vereadores, inicialmente quero saudar o líder de governo, o vereador Pedro Garcia, pelo dia de hoje, que comemora mais um ano de vida, desejar ao vereador Pedro Garcia muita saúde, muitas coisas boas na vida, e esperando que nesses quase dois anos de mandato que restam, que nós possamos dar ainda muito trabalho para o senhor vereador Pedro Garcia. Eu aproveito para questioná-lo, vereador Pedro Garcia, não questioná-lo, mas que o senhor traga para nós o que está efetivamente acontecendo, que me causou uma certa estranheza, e eu não sou engenheiro, e também não sou nem arquiteto, e muito menos conheço de urbanismo, mas na Rio de Janeiro, quando você entra à direita, que vai na antiga, na antiga ranchonete do Smurfs, à direita, acho que a cabo, não, é Guilherme Weig, Guilherme Weig, ali exatamente naquela esquina tem um prédio, um prédio, por sinal, muito bem construído, mas que agora existe um canteiro na esquina, que fecha boa parte da calçada, e me causa, de fato, uma certa surpresa, porque no momento em que nós votamos aqui situações de facilidade para cadeirantes, para calçada, obrigando a calçada, eu encontro hoje, inclusive fui lá na obra, dar uma olhada, duas caixas muito grandes de concreto, em que ali me parece que vão ser plantados flores, não tenho certeza, os funcionários não sabiam dizer, que vai ser plantado, e ali, de fato, é uma esquina que não poderia ter estacionamento, o estacionamento da Reino do Rau foi interrompido, na curva, para fazer uma espécie de, que se, fechou um pouco a estrada ali, né, e por conta, isso é que é a esquina, que não poderia estacionar, mas estreitou o cruzamento, fazendo, e eu, a grosso modo, a impressão que eu tenho é que vai ficar difícil para os carros que entram da Reino do Rau, à direita, onde vão ali para Guilherme Veig. Então, é de fato, no momento que a gente vota aqui calçadas, que a gente quer facilidade para os nossos cadeirantes, e ali existe hoje duas caixas grandes de concreto, que ali será plantado, e segundo a informação dos trabalhadores aí da obra, que é particular, que é do prédio, segundo eles, orientados pela Prefeitura para fazer desta forma, iniciando um projeto piloto, um projeto inicial. Não sei, de fato, o que é isso, e que o senhor possa trazer para nós, porque, de fato, eu recebi alguns telefonemas de motoristas e também de moradores ali que usam, e quem sabe até esteticamente fique bonito, mas, na prática, eu acho que isso vai estreitar o cruzamento e trazendo ali um risco para quem ali passa. Então, que o senhor possa trazer isso para nós. Obrigado, senhor presidente. Vereador João Flamoncini. Bom dia, senhor presidente, vereadores, comunidade, imprensa. Dois assuntos. O primeiro, vamos... Na Prefeitura Municipal de Geraldo do Sul, através da Secretaria da Educação, na data de amanhã, no dia 3, sexta-feira, até às 9 horas, na Secretaria da Educação, vai estar entregando 27 computadores e 4 notebooks. O programa, esse recurso é do governo federal, através do programa Brasil Carinhoso. Esses computadores, notes, é para Centro de Educação Infantil. Então, amanhã, às 9 horas, lá na Secretaria da Educação, vai ser entregue esses 27 computadores e 4 notebooks. Outro assunto, refere-se à emenda parlamentar, que na data do dia 29, o gabinete do deputado Décio Lima, mandou para o meu e-mail. E eu, hoje, repassei esse e-mail para o Antônio da Luz, para fazer as partes legais agora, de estar fechando esse convênio, uma emenda de 250 mil reais, que é do Ministério das Cidades, para a alimentação de rua asfalto. E, numa conversa que a gente também já teve lá atrás, provavelmente, a gente já repassou esse recurso para o prefeito, para a administração pública, e ele deve estar investindo, acho que no latiamento do Corupá, no Chico de Paula, até uma conversa também com o Jefferson, ano passado. E a gente, então, hoje, a gente teve essa felicidade, realmente, de estar recebendo esses 250 mil. É mais uma emenda do Décio Lima, que a gente, como ajudou ele na eleição, no passado, e conseguiu uma boa votação em Jaraguá do Sul, ele está cumprindo, realmente, a promessa de repassar um recurso para o município, e, então, no dia 29, realmente, inclusive, tem a assinatura dele já, e agora o prefeito, realmente, vai destinar para onde ele vai colocar esse recurso, mas é de 250 mil. Inclusive, até no sábado, no mês, a gente vai fazer a prestação de contas do mandato, inclusive, com o jornalzinho, inclusive, o Décio Lima já confirmou presença, também, junto com a sua esposa, Ana Paula, que é deputada estadual também, vai estar nesse evento também, vai ser no Clube dos Viajantes, às 19h. A gente vai estar lá, realmente, falando um pouquinho do mandato da gente, inclusive, com o nosso jornalzinho, inclusive, colocando os gastos que nós temos também no nosso gabinete, durante esses três anos também, mostrando a transparência, realmente, que nós devemos ter com o nosso dinheiro público e a transparência, também, do nosso trabalho. Obrigado. Continua aberta a ordem do dia. Eu solicito ao vice-presidente, vereadora Dona Winter, que assume os trabalhos. Com a palavra, vereadora Natália Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos acompanham, quero falar sobre dois assuntos. Um é em relação à questão que nós já abordamos nesta tribuna, com relação à presença dos haitianos, senegaleses, essas pessoas que estão em busca de oportunidades nos vários estados aqui do nosso país. Ainda tenho um pouco de dificuldade com os encaminhamentos, eles nos procuram diariamente. Nós temos encaminhado a Secretaria de Assistência e, por sua vez, temos os CRAs, o Centro de Atendimento à Família, que faz alguns encaminhamentos. E ontem, eu conversando com o prefeito Dieter, nós entendemos que seria interessante fazer uma reunião com o CINE, a BRH, Secretaria de Assistência do Município, Gerência de Assistência do Estado, para que nós possamos chegar a um denominador comum com relação aos encaminhamentos a essas pessoas que estão aqui buscando oportunidades, como também em outros estados. Mas o que nós queremos também, eu quero aqui me reportar ao vereador João, que nos ajude a buscar algum encaminhamento junto ao governo federal, com relação à política que está sendo desenvolvida por parte do governo federal, com relação à vinda desses nossos irmãos aqui para o Brasil, e de que forma aqui o governo federal está tratando essas questões. Porque até onde eu estou percebendo, essas pessoas vêm sem nenhum tipo de sorte, no sentido de buscar aqui um campo seguro para que eles possam ter condições melhores do que eles estão vivendo no Haiti. E eu, outra vez, falei aqui, fiquei bastante comovido e verifico cada vez que eu converso com eles e que eu recebo e que eu encaminho o quanto eles não são acolhidos, o quanto eles estão perdidos por aqui. Por aqui, eu digo por aqui, aqui no nosso Brasil. Então, nós vamos fazer uma reunião envolvendo várias entidades para que se dê um encaminhamento unificado para que essas pessoas se sintam acolhidas e possam ter qualquer tipo, qualquer não, que possam ter um atendimento e algum encaminhamento que possa acolhê-los de uma forma mais efetiva. Vou convidá-los também para a reunião quando ela estiver marcada. Os vereadores que têm interesse em participar sintam-se convidados. Ainda vamos confirmar. Eu só peço, senhor presidente, que me deixe concluir o segundo assunto. Na semana passada, nós aprovamos aqui um remanejamento orçamentário de um milhão para a Fundação Municipal de Esportes para cumprir vários compromissos daquela fundação e também repasse para entidades esportivas. No sábado, eu participei dos 15 anos do projeto Evoluir, que tem parceria com a empresa Marisol no voleibol. E lá, vereadores, tinham mais de mil crianças até 12 anos. Aqui tem uma foto, um panorama que dá para, de perto, dá para perceber o quanto é importante e grande o evento envolvente com todas as nossas crianças aqui do município. E uma parte desses recursos vai para a Associação de Voleibol para dar sustentação a este projeto que envolve crianças de todos os municípios. Até 12 anos, aproximadamente mil crianças estão envolvidas. Mas este projeto envolve jovens até 18, 19, até chegar às equipes competitivas. Então, nós queremos parabenizar o Benhur, o professor Benhur, que é o grande idealizador do projeto Evoluir, que chegou nos seus 15 anos com sucesso, a empresa Marisol, que é parceira deste projeto, e a Prefeitura Municipal, através da Fundação Municipal de Esportes, que continua dando todo apoio para que este projeto e outros que atendam as nossas crianças, incluindo-as no esporte e atividades saudáveis, possam dar continuidade. Então, nós queremos aqui mais uma vez parabenizar a todos os envolvidos e agradecer aos senhores vereadores pelo apoio também na aprovação deste importante remanejamento orçamentário para a Fundação de Esportes. Obrigada. Solicito a vereadora Natália que assuma os trabalhos da presidência. Obrigada, vereador. Continua aberta a ordem do dia. Informo que as matérias constantes da ordem do dia, analisadas pelas comissões permanentes, receberam pareceres favoráveis. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em votação única o projeto de lei número 89 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 89 de 2015, votação única, autor executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela lei municipal número 6.977 de 2014, de 11 de dezembro de 2014, e alterações posteriores e da outras providências. São R$ 193 mil para atender despesas com a realização da festa do atirador. Chitzenfest. Está em discussão o projeto. Vereador Pedro Garcia. Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidade, imprensa que estão conosco, senhora Presidente, essa readequação orçamentária de R$ 193 mil para despesas e qualização da festa do atirador, da Chitzenfest, é apenas um remanejamento interno da própria fundação. A fundação, ela economizou em algumas ações e por isso nós estamos fazendo remanejamento só dentro da própria fundação cultural. Então, por isso, peço a aprovação dos senhores vereadores. É um valor bastante pequeno. a gente vê que nessas crises todas o município também está tentando fazer a festa com o valor mínimo que possa acontecer e por isso também peço a aprovação dos senhores vereadores. Obrigado. Está em discussão o projeto. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhora Presidente, senhores vereadores, ministros que nos acompanham, Senhora Presidente, eu vou aproveitar esse momento para me manifestar, vou votar favorável sim, mas como cidadão de Jaraguá do Sul há mais de 33 anos, eu não vejo, né, motivo de uma festa histórica para Jaraguá do Sul mudar de data, principalmente de outubro para novembro. é uma manifestação própria minha, eu acho que não é mudando a data que vai se mudar a qualidade da festa, tivemos muitas festas boas no mês de outubro em Jaraguá do Sul, é um mês que os turistas que vêm para a região sul, vem para o lado, onde tem as festas germânicas, como antigamente existia em Vanville, existia Jaraguá do Sul, Bumenau, então são períodos diferentes que quem tira um tempo para vir para outubro, toda a festa de repente tira um dia para vir para a Chitzenfest, de repente tira outro dia que ia lá para a Joinville que hoje também não existe mais a festa e essa festa de Joinville também se acabou por incompetência de alguns organizadores. Eu acho que não é mudando a data e sim mantendo a história que Jaraguá do Sul tem de tantos anos de Chitzenfest para que possa fazer uma grande festa e não é economia também, eu acho que a festa que ela é bem feita que se trata direitinho os recursos vereador Pedro Garcia ela dá o lucro o suficiente para se pagar que é o que Jaraguá precisa não precisa ter lucro na festa mas ela tem que trabalhar para manter a despesa infelizmente infelizmente mudaram a história da Chitzenfest de Jaraguá do Sul levando essa festa para novembro é uma opinião pessoal minha aprovo o valor que for necessário para essa festa mas eu espero que ela volte a ser a Chitzenfest que a gente via antigamente não só de propaganda e sim de uma grande festa e sim de uma grande festa um grande público e uma grande organização que é disso que Jaraguá precisa obrigado uma parte senhora presidente senhores vereadores só dizer para o senhor que respeito a sua opinião mas realmente foi uma consulta popular a comunidade se manifestou as sociedades de tiro então foi não foi assim ou a prefeitura ou a fundação foi uma consulta que ocorreu quanto aos gastos eu só quero dizer para o senhor que os últimos anos tem dado um superávit na festa tem sobrado dinheiro para passar para as fundações a exemplo que já ocorreu no passado de ter às vezes 700, 800 mil de prejuízo nos últimos anos graças a Deus eu vou dar um superávit obrigado então se tem superávit não há motivo para mudar a data da festa vereador Pedro então qual a intenção da mudança da festa não foi consultado nem sequer o vereador só foi passado ó vai mudar a festa e acabou tá nem sequer os vereadores que ajudam com sua contribuição do seu voto favorável a poder favorecer com essa contribuição para as sociedades não foram pesquisadas eu desconheço uma pesquisa popular desconheço que eu acho que até deveria haver uma audiência pública referente a isso para mudar essa festa aqui nessa casa tá porque é uma festa que não foi feita um ano dois anos cinco anos ou dez anos é uma história que Jaraguato Sul está perdendo obrigado continuem discussão o projeto em votação que o projeto Obrigado. Projeto de Lei nº 75, de 2015, segundo a votação, autor, mesa, diretora, dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Aragua do Sul e da outras providências. O referido projeto recebeu uma emenda. Temos em discussão e votação a emenda modificativa nº 1. Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa nº 1 ao projeto de lei nº 75, de 2015, altera a tabela 1 do anexo 1. Artigo 1º, fica alterada a tabela 1, quadro de cargos efetivos, do anexo 1, passando a vigorar com a seguinte redação. Anexo 1, tabela de quadros de cargos efetivos. Cargo efetivo 011, assistente de cerimonial, exigências, habilitação, nível superior ou tecnólogo, em pedagogia, ou letras, ou história, ou geografia, ou sociologia, ou filosofia, ou psicologia, ou educação física, ou ciências políticas, ou antropologia, ou linguística, ou teologia, ou artes, ou gestão pública, ou administração. Número de vagas, uma vaga, vinculação hierárquica, diretoria de comunicação social, cargo horas semanais, 40 horas semanais. Cargo efetivo 014, assistente de publicidade e propaganda, exigência, nível superior ou tecnólogo, em comunicação social, com habilitação em publicidade ou propaganda, ou administração, com habilitação em marketing, ou marketing. Número de vagas, uma vaga, vinculação à diretoria de comunicação social, carga horária semanal, 40 horas. Cargo efetivo 015, assistente de programas e ações institucionais, exigência, nível superior ou tecnólogo, em pedagogia, ou em letras, ou história, ou geografia, ou sociologia, ou filosofia, ou psicologia, ou educação física, ou ciências políticas, ou antropologia, ou linguística, ou teologia, ou artes, ou gestão pública. Número de vagas, uma vaga, vinculação, diretoria de comunicação social, cargo horária, 40 horas. Cargo efetivo 022, assistente de gestão pública, exigência, nível superior ou tecnólogo, em letras, ou secretariado executivo, ou gestão pública. Número de vagas, uma vaga, vinculação, diretoria geral, cargo horário, 40 horas. Justificativa. Na exigência e habilidades para exercer os cargos de cargos efetivos 011, assistente, assistente decimonial, cargo efetivo 015, assistente de programas e ações institucionais, cargo efetivo 022, assistente de gestão pública da tabela 1, quadro de cargos efetivos no anexo 1, inclui-se o profissional graduado em gestão pública. No cargo de assistente de cerimonial, cargo efetivo 11, foi acrescido também exigência, habilitação e administração, foi retirado a exigência e habilitação do profissional graduado em relações públicas, relativo ao cargo assistente de publicidade e propaganda, cargo efetivo 014. Sala das sessões, vereador Jair Pedri e vereador João Alércio Fiamoncini. Está em discussão a emenda, em votação. Dou como aprovada a emenda por nove votos favoráveis e um voto contrário. Temos em segunda votação o projeto de lei nº 75 de 2015 com a emenda. Está em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto nº 75 de 2015 por dez votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei nº 87 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei nº 87 de 2015, segunda votação. Autor executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela lei municipal nº 6.977 de 2014, de 11 de dezembro de 2014, alterações posteriores e da outras providências. São R$ 75 mil para atender despesas com a realização dos eventos comemorativos ao aniversário de Araguardo Sul e eventos turísticos. Está em discussão o projeto. Em votação. Estou por aprovado o projeto nº 87 de 2015. de 2015 por nove votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei nº 78 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei nº 78 de 2015, primeira votação. Autor executivo. Dispõe sobre o projeto apadrinhamento afetivo, amor que transforma e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Eu solicito ao vereador, vice-presidente Adhemar Vinter, que assuma os trabalhos. Com a palavra, vereadora Natália. Primeiramente, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, imprensa e também os que nos acompanham pela TV e internet. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a equipe técnica das famílias acolhedoras da Secretaria de Assistência Social que desenvolveu esse projeto. Esse projeto se faz necessário no momento em que nós temos na casa do Baipendi 15 adolescentes abrigados. São adolescentes acima de 11, 12 anos que lá estão. Os pequenos estão lá no abrigo da Tifa Martins. E a realidade das crianças de um abrigo é uma e de outra é outra. Na Tifa Martins, a maioria das crianças que são desvinculadas da família vão para a adoção porque são crianças pequenas. E a maioria dos adotantes impõe a exigência de crianças até 3 anos e muitas até têm que ter o olho azul. Enfim, aquelas coisinhas que a gente sabe que ainda nós encontramos por parte de quem vai adotar algumas exigências. Mas a maioria das crianças até 5, 6 anos conseguem famílias adotantes. As crianças acima de 7, 8 anos em diante, quando são destituídas do poder familiar, muitas delas acabam concluindo a sua etapa da adolescência até 28 anos no abrigo. Este projeto, ele visa incentivar as famílias que apadriem afetivamente uma criança, um adolescente, levando-as para suas casas em períodos de festas, finais de semana, para que essas crianças tenham, em algum momento, um convívio familiar. Nós já temos situações que estão dando certo, mas que não havia nenhuma legislação que pudesse autorizar as famílias acolhedoras, o abrigo, a deixar as crianças ir com as famílias. Esse processo passa por uma inspeção, uma supervisão da equipe formada por psicóloga, assistente social e pedagoga, que primeiro visita a família para ver se ela tem condições de apadrinhar efetivamente este adolescente e depois este adolescente é acompanhado junto à equipe técnica, a família que a acolhe. Nós temos casos que já tem famílias que estão com esses adolescentes há 5, 6, 7 anos e quando elas saem do abrigo, quando elas completam 18 anos, elas acabam, então, vinculando com essas famílias e acabam sendo, de uma forma, um filho adotivo. É muito bacana o programa, é muito interessante que as famílias se interessem por ser famílias acolhedoras e, com isso, criar um vínculo com essas crianças que não têm mais possibilidade de ser adotadas, a sua maioria, porque já tem uma idade um pouquinho, uma idade mais elevada, além daquela que as famílias gostam de adotar quando criancinha, mas a sua maioria tem dado certo. Então, essa lei vem autorizar a Secretaria de Assistência, o abrigo do Baipendi, que é o abrigo que acolhe os adolescentes, autorizar, por lei, que as famílias apadriem esses adolescentes e os acompanhem. Futuramente poderão subsidiar até uma faculdade para essas crianças, acompanhar esses jovens e, de uma certa forma, fazer com que esses jovens sintam-se acolhidos e tenham uma família, já que não tiveram oportunidade na tenridade de tê-la. E elas são destituídas do poder familiar, porém, em situações que os senhores já conhecem, maus tratos, abuso, violência, e aí elas são destituídas pelo poder judiciário e não podem mais voltar ao seio familiar. E por isso que a Família das Acolhedoras criou esse programa, para que, numa etapa, enquanto ela espera a adoção, ela tenha uma família acolhedora e outra, quando não tem mais possibilidade de adoção, que ela tenha uma família que acolha de alguma forma e que apadrime essa criança, esse adolescente, para o resto da vida, por que não? E, desta forma, as famílias que têm interesse, hoje, com essa aprovação, temos uma lei que ampara tanto a instituição de abrigamento, como também a família que está acolhendo. Então, eu peço o voto favorável e quero parabenizar a equipe técnica das famílias acolhedoras, e vou aqui, inclusive, declinar o nome das três profissionais, a Babiane Buzzi, que é psicóloga, a Daniela e Gilvanela, que é assistente social, e a Zenide Brugge, que é pedagoga, que foram as três profissionais que desenvolveram esse importante projeto. Parabéns a elas, então, e peço o voto favorável. Obrigada. Solicito a vereadora Natália, que assume o trabalho da presidência. Continua em discussão o projeto, o vereador João Fiamoncini. Sr. Presidente, vereadores, comunidade e imprensa. Realmente, vereador, esse projeto é muito interessante, eu dei uma lida nele hoje de tarde. Só que a gente sempre comenta que tem várias crianças, realmente, na filha de espera para adoção, só que a gente também, eu que é minha esposa, a gente já entramos na filha de adoção faz três anos, claro, a gente tem dois meninos, então a gente prefere ter um menino, gente que ficou de zero a seis anos, mas a dificuldade é grande, a fila não anda, não anda, a exigência realmente é grande, mas sempre se fala que tem crianças abandonadas, crianças jogadas, mas quando as famílias realmente entram na fila de espera para adoção, a dificuldade para adotar é muito grande. A parte burocrática é muito grande, ela não sai do papel, não desenvolve, tenta-se fazer melhorias para isso, mas não, tu vê, nós estamos três anos praticamente, acho que abaixou quatro, cinco da fila só. Então, realmente, a demora é muito grande. E isso, porque a gente está na estadual e municipal. Então, realmente, no fim, chegam no casal, daqui a pouco, com uma certa idade, desiste também de estar adotando pela demora. Tem, acho que, em 93, eu acho, acho que é isso que a UB até molhou esses dias, acho que é em 93, acho que nós estávamos em 96, acho que agora está em 83, ou 86. Tem três anos isso, tá? Então, realmente, não anda, tá? A fila não anda. E onde é que acontece bastante desistência mesmo da própria família, depois, daqui a pouco, desiste, não quero mais adotar, eu acho que teria que fazer, acho que até o próprio promotor, teria que trabalhar em cima disso, para dar mais agilidade. A gente sabe que ali tem bastante crianças, realmente, na tradução, e as coisas não desenvolvem. Mas esse projeto que nós vamos estar votando aqui hoje, realmente é um projeto muito interessante, e também tem que parabenizar as pessoas que correram a cair desse projeto. Tem uma parte, vereador? Obrigado pela parte, vereador. Sra. Presidente, Sra. Presidente, por um acaso, a senhora sabe dizer quantas crianças até 6 anos tem no abrigo hoje, esperando uma adoção? Eu acredito, vereador Jefferson, e posso lhe trazer os números precisamente na próxima sessão, ontem eu fui informada que no abrigo da Tifa Martins, que tem as crianças até 12 anos, tem lá 23 crianças, eu não sabia lhe dizer a idade de cada uma delas, mas na próxima sessão eu lhe informo. E no Baipendi tem 15 acima de 12 anos. Isso já mostra que existe interesse de pessoas acima de 3 anos, que nem a do vereador, nem a do terceiro ano. 0 a 6. E a filha não vai dar mesmo. O que nós podemos fazer, vereador, é no nosso momento da tribuna popular, trazer a diretora desta área, da secretaria, para que ela venha nos falar mais tecnicamente e nos responder um pouquinho, uma vez que não é uma incumbência da Prefeitura liberar para adoção e sim da promotoria da infância, mas trabalha em parceria com a Prefeitura. A nossa diretora, a Elci, que já foi secretária, ela foi a pessoa que criou o programa Famílias Acolhedoras aqui no nosso município, que hoje é uma referência nacional. Ela tem muito conhecimento, inclusive dados, eu vou fazer um requerimento para que ela venha a falar do programa Famílias Acolhedoras e também dessa questão da adoção e nos trazer um pouco mais de elementos técnicos, né, vereador? O porquê dessa demora, e eu também concordo com o senhor que deve ter alguma explicação para isso. Obrigado, presidente. Ok, vereador Jefferson, pode ser assim? Vereador Lindo. Vou direcionar a palavra ao vereador João, mas é uma sugestão que traga aqui o promotor para esclarecer por que essa demora. Porque a diretora vai vir e vai falar sobre o trabalho, mas quem dá o poder e vê a burocracia que está acontecendo é o promotor. Então, trazemos aqui o promotor para a gente discutir um pouquinho por que demora. Então, quer dizer, tem 96 na lista de escola, tem 30, 40 crianças para ser adotada. E isso em Jaraguá, né? Isso em Jaraguá do Sul, então, pois é. Então, eu acho que... O próprio promotor, a secretaria, no mesmo dia trazer a secretaria e o promotor, vamos fazer o convite. Vereador, acho que é um debate interessante para a gente começar a levantar. Obrigado. Vereador Eugênio José Jurazé. Senhor presidente, seus vereadores que nos assistem, eu quero, sim, dizer que eu tenho um amigo meu que pegou uma criança lá e se tornou filho. Quando foi para tirar, foi um desespero porque criaram o amor para aquela criança. Mas eu vou mais longe. Na Chico de Festa, no passado, a gente viu muita criança lá. Assim, pedindo, arrumando ingressos para participar dos brinquedos, eu gostaria que o Jefferson, que é o presidente dos nossos estudantes, o pessoal que é do nosso futsal, que envia lá para aquelas casas, ingresse para essas crianças, para participar da comunidade. Porque elas merecem. Talvez lá vai encontrar um abraço, um carinho, um jogador. E eu acho que nós temos tantas coisas para essas crianças participarem. Os cinco que eu vi aqui, com certeza, não foram também. Que é o prefeito, que é a manuca da assistência social, Natália. Pegue essas crianças e leve nesses lugares. Vereador, eu posso dar uma parte? Sempre que tem algum evento, a coordenadora dos abrigos, ela sempre vai, sempre consegue, quando tem shows na arena, inclusive, se disponibiliza um espaço para essas adolescentes, para essas crianças. E sempre que tem alguma oportunidade, elas são levadas, sim, com acompanhamento das cuidadoras, inclusive. Nesse aspecto, elas estão... Por parte do poder público, elas estão bem amparadas. Esse projeto prevê que outras famílias apadriem também essas crianças, até que elas saiam só do meio do abrigo, que elas possam ter convivência familiar. Que nem agora nós temos a festa do Colônia. Lá tem muitos animais, tem coisa diferente para essas crianças. Com certeza, não deram ingresso, não foram convidadas. Então, gostaria, sim, que eu vou levar para a Manu também, que eu tenho um carinho muito grande pela Manu, pelo trabalho de mim desenvolvendo. Eu vou levar sempre, né, o Judêncio, está aí o Jefferson. E a gente recebe ingresso, às vezes não vai, o ingresso fica sobrando aí. Então, que vamos levar essas crianças em todos os eventos que tem em Jaraguá do Sul. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada do por aprovado o projeto número 78 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto número 79. Solicita o senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 79 de 2015. Primeira votação. Autor executivo. Estabelece a rede de atenção integral às vítimas de violência no município de Jaraguá do Sul. Está em discussão o projeto. Em votação. Do por aprovado o projeto número 79 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto número 88 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 88 de 2015. Primeira votação. Autor executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e aprovado pela lei municipal número 6.977 de 2014. De 11 de dezembro de 2014. E alterações posteriores. Se dá outras providências. Está em discussão o projeto. Em votação. Estou por aprovado o projeto número 88 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto número 91 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 91 de 2015. Primeira votação. Autor executivo. Denomina a academia de saúde. Localizada no bairro Chico de Paula de Dr. Jorge Luiz Camargo Inchalst. Está em discussão o projeto. Em votação. Vou por aprovado o projeto número 91 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto número 92 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 92 de 2015. Primeira votação. Autor executivo. Denomina a academia de saúde. Localizada no bairro Vieiras de Dr. Heriberto Henrique Arguello de Meldal. Está em discussão o projeto. em votação. do por aprovado o projeto número 92 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Indicação número 291 de 2015. Indicação número 291 de 2015. tombamento de barragem. Vereador Arlindo Rincos. Indicação número 294 de 2015. Referente a drenagem de Ribeirão. Vereador Arlindo Rincos. Indicação número 295 de 2015. Referente a pavimentação asfáltica. Vereador Ademar Brás Vinter. Indicação número 296 de 2015. Referente a macadamização. Vereador Ademar Brás Vinter. Indicação número 298 de 2015. Referente a espelho convexo. Vereador Jair Pedri. Estão em discussão as indicações. Vereador Eugênio José Jurazeque. Se a gente vai ali próximo, aí tem o nosso bicicletário. E se uma menina ligou, eu não consigo mais ir quando chove, durante o dia, ela tem que amarrar uma bolsa plástica. E chega molhada a calça no trabalho. Então, ela pediu para que se fizesse medicação. Até, inclusive, eu fui conversar com o pessoal ali da... da cultura, que a gente tem aquele espaço do lado, que não é usado mesmo. Por que não botar as bicicletas ali embaixo? Então, eu dito que está... negócio de... por causa de muito carro. E temos que usar mais bicicleta, mas temos que cuidar condições para essas pessoas, que hoje a maioria coloca um plástico na bicicleta e outra, né? Fica ali ferruja, corrente, né? A manutenção da bicicleta. Então, hoje nós estamos aqui... O Brasil está passando por uma dificuldade, né? Com certeza, muitos vão comprar bicicleta agora também, né? Porque não vão conseguir pegar seus carros, comprar carro novo. Com certeza, vai sobrar muito carro por aí e vai aumentar as bicicletas. Então, não se alima na Barra, nós temos em todos os locais para a gente fazer uma cobertura para essas bicicletas. Então, se nós queremos incentivar, a gente tem que dar condições para o ciclista para que ele tenha onde colocar a sua bicicleta. Então, a gente vê a bicicleta amarrada nas luminárias, a bicicleta amarrada nos muros e ali tem um espaço. Dá para trocar de roupa ali. Então, às vezes, coloca um cartucho plástico nas pernas e deixar um lixinho ali para botar esses cartuchos plásticos, né? Antigamente, usavam um lampeador de roupa para não engadar na corrente. Hoje, a bicicleta já está mais... mais moderna, né? Mas, a gente... Eu vou... Sim, vou cobrar para que essas pessoas que venham trabalhar sempre de bicicleta, nem que esteja chovendo, porque ali vai ter um espaço para deixar de bicicleta e trocar de roupa e não usar mais aquele plástico ali que é perda de tempo. E é uma sacola descartável, né? Que não poderia... É pouca coisa, mas é uma sacola descartável que está ali no lixo, que devia estar lá na reciclagem. E vou levar esse pequeno projeto para a frente. Muito obrigado. continuem discussão as indicações. Em votação. Meu Deus do céu, olha... votação encerrada, doutor, aprovadas as indicações por 10 votos favoráveis. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra a vereadora Eugênia José Jurasek. Sra. Presidente, Srs. Diretores, eu estou muito preocupado com nossos rios, ribeirões e valos de arroizeira. Pois antigamente eu fui visitar alguns colonos, porque não está vindo mais o veneno para colocar na água para matar os borrachudos. mas eu fiz uma pergunta hoje para alguns colonos mais velhos, se quando tinha o lambarinho e o borrachudo tinha mais ou menos mais ou menos borrachudo. Eu não, Jurasek, quando tinha mais lambarinho e mais cascudo tinha menos borrachudo. Por quê? Porque o borrachudo come as raivas do... o cascudo e o lambarinho come as raivas do borrachudo. Então, hoje é colocado e eu estou preocupado assim que, meu, antigamente, que nem ele falava, eu pegava a lambarinho no guarda-chuva, eu nem no guarda-chuva não pego. Porque o nosso rio acabou, acabou com a espécie de borrachudo, ah, de lambarinho, a piava e o cascudo. Então eu vou pedir através de uma indicação que a Prefeitura incentiva algum colono que crie o lambarinho, crie o cascudo para soltar nesses ribeirões, nessas valas de arroizeira, para que eles continuem o processo de que comem as raivas, os borrachudos, porque cada vez que acontece uma coisa, ah, vamos passar veneno, vamos passar veneno, vamos passar veneno. Então, vamos fazer um trabalho aí, eu quero começar, hoje eu fujama aqui, que arruma esse veneno para colocar nas águas por causa do borrachudo, eu vou fazer uma reunião junto com o canudo da agricultura e com o fujama, para que a gente arrume umas 4, 5 lagoas dos colonos aí, para que eles criam o lambarinho e o cascudo e que a Prefeitura cobrou toda a produção para soltar nesses ribeirões. Porque é uma coisa assim que está aumentando, né, e acabou a espécie que comia os ovos, comia as raivas e hoje está, o borrachudo está tomando conta. Então, cada vez que enche o pessoal, ó, liga aí para o fujama e manda veneno que eu vou botar na água para matar o bichinho mais. Se o sol está matando o borrachudo, está matando o lambari ou o cascudo também. Então, eu vou levar para frente isso aí para a gente fazer uma campanha nas escolas também para que a gente comece a povoar de novo os nossos rios de cascudo e lambari porque é muito importante para a nossa natureza. Muito obrigado. O Pedro estava inscrito? Vereador Pedro Garcia. Está de aniversário e vamos deixar falar. Senhora Presidente, senhores vereadores, embora já divulgado em alguns setores da imprensa, senhores vereadores, eu só queria registrar que no mês de julho, principalmente hoje, registra-se no dia 2 duas datas importantes, que é o dia do bombeiro e o dia do hospital. Eu fiz um breve relato para ser bem breve também para falar do significado aqui do bombeiro e do hospital. Fazendo uma breve retrospectiva da história dos bombeiros, estes cidadãos que são chamados com justa razão de anjos do fogo, encontramos em sua trajetória o registro de que no dia 2 de julho de 1856 o imperador Dom Pedro II assinava o decreto imperial 1775 que regulamentava pela primeira vez no Brasil o serviço de extinção de incêndio, época em que o badalar dos sinos, homens, mulheres e crianças ficavam em fila e do poço mais perto iam baldes passando de mãos em mãos até chegarem ao local do incêndio. Os riscos aos quais os bombeiros estavam expostos no seu dia a dia são conhecidos por todos nós. São situações difíceis, com profundo desgaste físico ou geradoras de traumas psicológicos gravíssimos que poderiam ser enumerados aqui. Resgates em acidentes, colisão de veículos, atropelamentos, casos clínicos urgentes e remoção de cadáveres, o salvamento de vidas nas praias, salvamentos em matas e florestas e tantas mais. Cumprimentando esses bravos e combativos lutadores que se dedicam a proteger a população, salvar vidas e enfrentar os obstáculos que se impõem ao propósito por esses perseguidos. Eu os cumprimento também pela dedicação, seriedade que conduzem a luta nessa labuta. E o dia 2 de junho também passou a ser considerado o dia do hospital. Essa data é importante para a conscientização sobre a importância desses locais para toda a sociedade e as maneiras de melhorar o atendimento a fim de que essas instituições consigam atender as necessidades da população. Quero prestar também o reconhecimento à rede hospitalar brasileira e aos nossos hospitais também pela saúde que é o bem maior que nós temos e queremos principalmente aos hospitais de nossa região nos damos conta de que é muito bom poder contar com aquela instituição com aquela equipe que nos socorre que tanto minimiza o nosso sofrimento. Basta nos tentarmos imaginar a inexistência dessas estruturas para que entendamos a importância do serviço que prestam a nossa comunidade. é fato que a realidade do sistema hospitalar brasileiro não é das melhores e nesse sentido devemos procurar compreender também que os hospitais estão tentando fazer o seu melhor diante deste contexto que nós podemos e devemos lutar para mudar o quadro que se apresenta. por isso peço com boa vontade e dedicação aos que propõem a salvar vidas oferecendo novo ânimo a tanta gente e cumprimento cada hospital do nosso país do nosso estado e também do nosso município e desejo sucesso nas batalhas travadas com suas estressantes rotinas. Por isso são duas comemorações importantes neste dia que é do bombeiro e o dia do hospital. Obrigado. Concluídas. Antes de encerrarmos vamos parabenizar o nosso vereador Pedro Garcia nosso líder de governo pelo seu aniversário e desejá-lo vida longa com saúde vereador. Sucesso. A festa ele está mandando aí para vocês em seguida. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão e convoco sessão ordinária para o dia 7 de julho de 2015 às 19h em virtude da presença dos alunos participantes do projeto Câmara Aponto com você. às 19h na próxima terça-feira. Muito obrigado e boa noite. Bom final de semana. e aí e aí Música Você sabia que a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul faz parte do seu dia a dia? Você pode até não se dar conta disso, mas em muitas situações do seu cotidiano você se depara com o trabalho dos vereadores. Através de leis apresentadas e aprovadas por eles, sua vida fica melhor, mais fácil e mais segura. Aprovando leis oriundas do Poder Executivo, a Câmara permite a realização de importantes obras para a comunidade. Tudo para que você jaraguense tenha uma melhor qualidade de vida.